Parabadabapadaparandeira Parabadabapadaparandeira Sempre no coração Haja o que houver A fome de um dia poder Por ter a carne dessa mulher Veja bem meu patrão Como pode ser bom Você trabalharia no sol E eu tomando banho de mar Luto para viver Vivo para morrer Enquanto minha morte não vem Eu vivo de brigar contra o rei Em volta do fogo Todo mundo abrindo o jogo Quanto que tem pra contar Casos e desejos Coisas dessa vida e da outra Mas nada te assusta Quem não é sincero Sai da brincadeira correndo Pois pode se queimar 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 Saio do trabalho Volto para casa Não lembro de câncer a maior Em tudo é o mesmo suor Em volta do fogo Todo mundo abrindo o jogo Quanto que tem pra contar Casos e desejos Casos e desejos Casos e desejos Coisas dessa vida e da outra Mas nada te assusta Quem não é sincero Sai da brincadeira correndo Pois pode se queimar Saio do trabalho Saio do trabalho Volto para casa Não lembro de câncer a maior Em tudo é o mesmo suor Mas nada te assusta Pa, 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 pa Pa, 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 pa Terá Kumar Padadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Obrigado.